Bem-vindos a mais um episódio de Viajar com Livros, onde vamos fazer um curto passeio pela América do Sul. E porquê um curto passeio? Porque eu decidi focar-me em contos, porque eu não tenho muitas coisas da América do Sul nas minhas tantes, ainda. Apesar de ter aqui já uma lista bastante dejeitosa de autores que eu quero ler, o que eu efetivamente tenho mais é contos, e por isso mesmo é isso que eu vou partilhar hoje com vocês. Vamos começar com a Clarice Lispector. Estes são os contos da Clarice Lispector, Brasil. Começamos bem. Infelizmente é a única coisa que eu tenho do Brasil nas tantes. Eu já li alguns contos, tenho que ler mais. Ainda não tenho uma opinião muito formada sobre a escrita da Clarice Lispector. Por um lado é fascinante, por outro lado não senti a ligação com o pouco que eu li dela, mas que é uma autora que eu vou querer ler mais. Do Brasil, quero também ler Ligia Fagundes Telles, mas ainda não tenho nada dela. Acho que ela também tem contos? Ponto de interrogação? Não sei. Se já tiver algum livro da Ligia Fagundes Telles, recomenda-me nos comentários. Eu sei que a Paula recomendou-me há uns tempos e que eu já o tenho aqui para ler. Tenho que ratificar uma coisa. Eu acabei entre... Antes de gravar o vídeo, editar o vídeo, eu acabei por ler um livro da Ligia Fagundes Telles. Foi exatamente o livro que a Paula me tinha sugerido. Chama-se Um Coração Ardente e tem 10 contos da autora e eu gostei imenso, imenso de ler. Foi a primeira vez que eu li Ligia Fagundes Telles e fiquei... fiquei fã. Confesso que fiquei fã. Vamos então guardar um saltinho ao... à Colômbia, com Gabriel Garcia Marques. Contos completos. Eu ofereci este livro ao meu pai o ano passado, já não sei muito bem quando. Não sei se foi pelo dia do pai, se foi pelos anos... não, deve ter sido no dia do pai. E acabou por ser uma prenda não só para ele, mas também para mim. Porque assim fiquei já com coisas para ler do Gabriel Garcia Marques. O meu pai tem alguns livros do Gabriel Garcia Marques. Ai, de que jeito, olha, até aqui o pessoal que eu ofereci. É uma... é uma gaivada. Foi no dia do pai. Exatamente. E eu achei que este livro era extremamente interessante para ele ler. E já tenho aqui. Eu não li nada... ainda não li nada do Gabriel Garcia Marques. E... honestamente, acho que vou começar por contos. Espera, eu estou a dizer que não li nada dele. Será que eu já li um conto dele? Coisa. De quem eu já li um conto? E também já li livros. Mas agora, hoje quero estar mais focada nos contos. É a Isabela Allende. Autora chilena. Eu li um conto dela que fazia parte de uma antologia de contos góticos. E foi o último conto. Eu se me lembrar depois desta capa do livro em questão. Tenho que ir ver. Porque já não me recordo em que livro é que é, mas eu vou deixar aqui. E foi um dos meus contos preferidos dessa antologia. Da Isabela Allende. Li pouca coisa, mas também é uma autora que tenho ligeira curiosidade, mas não é daquelas que eu quero... Que eu estou mais curiosa. Um autor que eu espero ler este ano, regressar a ele, é o Cortazar. Este é o Bestiário, que é também um livro de contos. Também já andei a enumerar umas edições espanholas. Espanholas, sim. Que têm os contos completos do Cortazar, mas infelizmente eles não me querem enviar para a minha casa. E então ainda não pude ceder a essa tentação. Mas definitivamente que é um autor que eu quero explorar mais. Eu li este ano pela primeira vez o livro dele, que é o... Alguns contos, porque o livro não estava completo, é a edição que eu tenho. Que era Todos os Fogos, o Fogo. Gostei. Não posso dizer que tenha sido favorito, mas gostei e vou querer ler mais. Eu tenho aqui este, que foi oferecido pela Paula. Estou entusiasmada. É giríssimo. Isto é um livro que foi comprado em 78 por alguém. É tão giros de comprar. É tão giros de ter livros antigos, com assinaturas antigas. Eu acho isso o máximo. Vamos dar um saltinho ao México com um autor que eu não conheço, mas que tenho nas minhas tantes. É o Juan Rolfo e o livro é A Planície em Chamas. Para já, chega a capa espetaculares. Das edições antigas da Caval de Ferro eram qualquer coisa. Aqui atrás diz que é um escritor mexicano, um dos maiores nomes da história da literatura mundial. Tem apenas uma novela e um livro de contos publicados. O livro de contos é este. É um autor que foi admirado por Borges e por Cortazar. É um dos autores que, por acaso, olha, calhou bem porque ele vai ficar encaixado entre os dois. Juan Rolfo e vamos agora a seguir vir Borges. Por acaso, nenhum destes são de contos. São, são de contos. Labirintos e História Universal de Infâmia. Eu tenho as duas edições em inglês porque foi aquilo que eu encontrei do autor. O Borges é argentino. Por acaso, eu tenho, do país que eu tenho mais livros de contos da América do Sul. Acho que é a Argentina, porque tenho Cortazar, Borges e o que é que é mais? A Schwebun, que já irá aparecer. Portanto, tudo coisas interessantes. Do Borges, eu ainda não li nada que seja exclusivamente escrito por ele. Aquilo que eu li era um livro que tinha sido escrito com outras pessoas, apesar de não estarem creditadas na capta. E eu ainda estou um bocado a achar que isso era uma cena muito estúpida e por isso mesmo continuo a referir a isso. Estou muito curiosa por ler qualquer um destes. Talvez mais o Labirintos, que é um livro que eu acho que é mais conhecido dele. Espero fazê-lo brevemente. Ah, da Argentina também temos a Mariana Henriquez. Things were lost in the fire. As coisas que perdemos no fogo. Existe traducido em português. Eu adorei ler este livro. Li este ano. Vou querer ler mais coisas da autora. Já vi que vai sair um livro de aula em inglês em janeiro do próximo ano. Já estou de olho nele. O livro já existe em espanhol. Para quem lê em espanhol é possível sempre começar a ler estes autores mais depressa. Este também vai ser um livro que eu quero reler porque eu ouvi os contos, mas quero regressar a eles. Do Uruguai, um autor que eu também tenho imensa curiosidade em ler. Falta-me apenas um livro dele, que também está publicado pela Caval de Ferro. O autor é o Horácio Quiroga. De um lado tenho os contos da selva, do outro lado tenho a Anaconda. Os contos da selva são contos de literatura infantil, literatura infantil sul-americana, que eu acho que vai ser muito, muito, muito interessante de ler. São oito contos e o autor, quando morreu, estava a preparar uma continuação. É livro para ler e o Anaconda também. E por último vou acabar com uma autora que eu adoro, que é a Sementa Struggling, com Passos na Boca. Foi o primeiro livro que eu li dela, um livro de contos, do qual eu adorei tipo 90% dos contos ou 98% dos contos. Portanto, não é uma autora ou uma escrita que vai gostar, gostar não, que vai agradar a todas as pessoas, mas que, porque tem uma certa dose de violência, cinismo, crítica, entre muitas outras coisas. Mas eu fiquei encantada com a escrita da autora e com vontade de ter tudo aquilo que ela alguma vez publicar. Daí eu já ter aqui o Distância e Segurança e o Sete de Casas Vazias. Penso que nenhum deles seja de contos, mas não interessa. E tudo aquilo que eu posso encontrar desta autora vai ser adicionado às minhas estantes mais tarde ou mais cedo. Estes são os autores que eu tenho nas estantes e que quero ler. Existem outros autores que eu também ando de olho nas obras deles, ando de olho nos contos do Mário Benedetti, que eu sei que ele também tem contos, o Adolfo Biel Casares, não sei se é assim que diz, mas pronto, enfim. Também acho que também tem contos, também é outro argentino, o Benedetti é do Uruguai, de tudo, parece-me ser tudo muito interessante e acho que ainda vou a tempo de explorar estas coisas todas. Mas, vocês conhecem autores sul-americanos que escrevam contos e mesmo que não escrevam contos, eu estou sempre à procura de mais recomendações de autores sul-americanos ou de livros que vocês tenham leído e que tenham gostado, digam-me nos comentários e até um próximo vídeo. Ah, mas antes de irem, tenho que vos dizer sobre o que é que é o próximo episódio. Deixem-me consultar aqui a Cábala. O próximo episódio vamos dar um salto para a Ásia, aliás, os dois próximos episódios serão sobre livros asiáticos. Até o próximo episódio.